Quando veio todo mundo pra casa, 2020, na internet, as pessoas começaram a entender a coisa que ia acontecer globalmente. Começou a falar, meu Deus, tem coisa maior aí. Aí começaram a buscar a espiritualidade, começaram a querer conhecer coisas. E aí foi abrindo, foi abrindo. E aí os caras falaram, bom, então aqui agora vamos ter que apertar, né? Vamos apertar aqui porque o povo tá despertando e aí vai entender o game. Então os caras começaram a apertar de tudo que eu abri. E essa parte aqui, internet, informática, cibernética, eles que incomodam tudo isso. O mesmo trabalho que me possibilitou chegar aos brasileiros que estão fora do Brasil, em muitos anos que eu fiz esse trabalho, foi maravilhoso a internet. Eu vim pra cá pra atender o número grande de pessoas que tinha fora do Brasil, porque eu comecei a colocar os vídeos na internet em 2008, no outro canal que deram o strike, enfim. Começou a lastrar pro mundo. E aí falava, e agora vai fazer cor? Eu não dava nem conta de atender no consultório os pessoal de São Paulo. E também era o grande volume. Mas aí abriu e aí começou a poda. Ué, quem é essa daí? Vamos portar. Lembrando que vários que tentaram fazer esse trabalho que eu fiz e que não chegaram tão longe, quando eu cheguei neles, na questão de contrato e acordo, cheguei nesses seres que vivem aqui, os planetários que comandam tudo aqui, a versão draconiana, eles não conseguiram chegar nisso. Mas chegaram e iam a alguns outros seres, alguma coisa através da hipnose, como foi o Dr. John Mayk, professora em Harvard, e a Dolores Cannon. Os dois foram tirados do caminho. Ele foi atropelado em cima da calçada. É um psiquiatra que fazia a hipnose e as pessoas atingiam esse outro lado. E ele mesmo dizia assim, eu não acredito em extraterrestres. Eu sei que eles existem. E a Dolores Cannon, que fazia só o contato com as guiadas de luz, lá naquele tempo também. Aí ela começou a sair, viajar o mundo e tal. Tentei trazê-la para o Brasil em 2013. Não consegui, não teve, não tinha vaga em hotel nenhum aqui em São Paulo para fazer o evento. Estava tudo fechado, já era setembro, não tinha como fazer. E aqui é toda uma organização que eu precisava ser daquele jeito. Não consegui, falei com a filha dela, tudo. Não rolou. Porque eu sempre, durante a minha vida, eu tentei convergir. A ufologia, o pessoal, fiz muito evento. E aí, quando foi em 2014, ela morreu no dia do meu aniversário. Dia 18 de outubro, ela caiu da escada. Caiu, né? Caiu da escada. Isso ninguém sabe, né? Porque aí a filha me contou. É, e a vida que eu levo monástico e que não vou a lugar nenhum, é isso. Mas eu não tive a notoriedade deles, foi só americano. O americano, como fala, é outro patanar. Meu trabalho sempre foi de formiguinha. Mas quando começou a atingir fora do Brasil e até outra linguagem, e mais pra frente, logo o YouTube vai traduzir tudo isso pra inteligência artificial, pode chegar num público maior. Aí o negócio começou a lastrar. Fala, bom, aí o olho já começa a voltar. Eu teria muita informação, eu só teria. Mas não dá, porque daí o foco vem tudo pra mim e eu não vou ficar aqui por muito mais tempo. E eu pretendo ficar ainda esticando até a hora que a gente puder levar pra mais pessoas a informação verdadeira, né? Que coisa, que truxo, por aí tem um monte. Mas que vale a pena também. O importante é falar do assunto. Tendo convicção ou não, tendo certeza ou não, sendo verdadeira ou não, não importa. O que importa é que estão falando do assunto vai chegar pra mais pessoas. Então tudo é importante nesse momento de convergir. O John Mack, ele veio pro Brasil. Ele revisitou a questão do caso de Varginha, o pedaço ao prato na área amazônica. Ele fez todo esse caminho aqui, junto com o pessoal da ufologia, da revista UFO, aquela coisa toda. Tem muita casuística no Brasil. Só perde pros Estados Unidos. Só que o americano ainda não tá nem aí. O brasileiro, ele é mais... Ele tem essa coisa mais mediúnica, mais espiritual. Então a coisa desenvolveu mais a quem segura informação é os Estados Unidos. Oferece muita rotatividade, muita oportunidade. E principalmente nos mais jovens, que direciona especificamente pra ter sucesso na vida. Aquela coisa toda e nem quer saber que essa outra parte existe. Porque é muita informação, é muita agilidade, é muita oportunidade que oferece até mesmo pros brasileiros e tal. E isso distrai muito, tira do caminho. Mas vai chegar uma hora que isso também, que eles têm tudo catalogado, tudo. Uma parte eles, uma parte Vaticano e uma parte Israel. Mas essas coisas todas vão convergir em algum momento pra que essas informações venham, que a gente tem, mas que não pode passar, que venha pra todos. Mas venha de uma forma, através das mídias, vamos dizer assim. Ou uma coisa que tá ao vivo e de repente acontece e não tem como censurar. Uma coisa mais ou menos planificada nesse ponto. E aí estão esperando esse dia aí, mas precisam preparar o terreno. Precisa ter uma massa importante de pessoas despertas. Fazer o assunto chegar a mais pessoas pra que dá aquele start da pessoa, ou pelo menos, não só contratado, mas os humanos também tem. É que existe esse universo desconhecido, né? E que é tão ocultado por essas forças que controlam por aqui. Eu nunca saí da minha bolha, vamos dizer assim, do meu público, do meu canal, aquela coisa toda. Raríssimas exceções. Não, 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 não traz. Mas quando eu fui no Paranormal, era essa a instrução que eu recebi pra poder pegar os jovens, principalmente mais masculinos, que iam vir através do Paranormal, que era assim, retardatários do Sul, que eu chamei, que era Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E foi o que aconteceu. Teve uma preparação muito grande para os eventos que vêm acontecendo ali, que não terminaram. Então, a diferença que fez, a gente recebeu muita mensagem em box de poder ajudar também nesse último evento em Porto Alegre, aqui, da inundação, da coisa toda. Mas o pessoal estava preparado pra si e pra poder ajudar pessoas. Eu fiquei bem feliz porque foi uma coisa pontual eu ir no Paranormal pra fazer esse trabalho e deu super certo, né? Vamos dizer assim, muitas pessoas puderam, tinha armazenamento, puderam servir outras pessoas, sabia o que fazer na hora da complicação, vamos dizer assim, com o animal, inclusive, com tudo. Então, o povo estava preparado, fisicamente falando e até mentalmente falando, né? Eu sabia que alguma coisa vinha ali e ainda não terminou ali. O negócio é bem complicado. Eles escolheram ali, vamos dizer assim, pra atacar o terror, né? Então, e tem um número grande de contatados que não estava desperto ali, principalmente do lado masculino, jovem, que nessa hora do desespero, assim, do caos, a força masculina faz diferença. A força física, tudo tem um propósito, né? Da gente fazer o trabalho. Por isso que eu vou... Isso já tem um ano e dois, três meses que eu fui lá. Deu uma repercussão muito grande mesmo no dia. Nunca imaginei que ia ter tanta gente online assistindo. Vou voltar porque tem um objetivo, tem um propósito. Eu preciso passar essa ferramenta pra mais pessoas, porque é uma ferramenta que você vai poder usar sem internet, porque isso aqui, em alguma hora, pode dar problema. E aí você tem uma ferramenta na mão que pode, se você treinar, querer mesmo, em algum momento, se tem outra linhagem, você vai conseguir fazer esse acesso. Logicamente que a sua mente sempre vai querer manter você naquilo que você conhece, nessa realidade que você conhece. Então, é mais difícil pra alguns. Tem alguns que vão com mais facilidade, e tem outros que, mesmo tendo outra linhagem, no campo do humano não tá preparado. É o momento ainda. Por isso que as coisas, ó, acontece ou não acontece. Simples assim. Ah, não é porque eu vou fazer com a casa, porque vai acontecer melhor do que no SEDEX. Não. Se tá no seu momento, vai acontecer de qualquer forma. Você vai abrir o portal pra essas outras linhas de tempo, pra os seus registros, que tá ali pra você acessar a hora que você quiser. Só que aqui é denso. Então, a gente perdeu essa faculdade de poder acessar os nossos registros. Mas eles estão lá. É que nem livro, né? Você bota um monte de livro na biblioteca, compra, não, só que eu vou ler uma hora e tal. E vai esquecendo lá. E, às vezes, não lê. Precisa fazer esse exercício de fazer essa volta no passado pra poder sentir, se conhecer. A gente tem que trazer a responsabilidade. Foram inúmeros artistas que passaram comigo e acessaram a linhagem. Mas não permitiram nem colocar e nem se identificar. Isso não contribui. Porque uma pessoa que é conhecida publicamente, era muito mais fácil chegar pra muito mais pessoas. A maioria fica agenda, vou passar isso aí, e meus filhos vão achar que eu sou louco, louca e tal. O lado do humano vem à frente. Então, a gente já poderia, pelo número de pessoas que eu atendi, conhecidas e super conhecidas, a gente poderia ter avançado muito mais rapidamente. mas não aconteceu. Então, a gente percebe que cada um que não faz o que veio pra fazer, não cumpre o que veio fazer aqui, atrasa todo o processo. Vai acordar pra essa realidade que tem outra linhagem, os humanos voluntários, apesar que os voluntários humanos já estão bem mais preparados, vão acordar mais à frente com a coisa funcionada mais fortemente. Por isso que eu falo, a importância é de estar preparado. Porque você tem esse conhecimento, você está preparando a mente do ser humano, que é limitada. Pra isso, ela pode ser ilimitada para os planos do humano. Conhecimento, estudo, uma série de coisas que é programado pra que aconteça. Mas pra outra dimensão, quanto a linha de tempo, outro tipo de raciocínio, essa mente cognitiva está muito chumbada mesmo. Então, à medida que você vai mexendo nesses universos, isso vai abrindo. Em algum momento que aconteça uma abertura mais abrupta, que é o que está programado, você já está pronto. Já está entendendo. Agora, você imagina que nem desconfiam que existe essa outra realidade. Muitos não vão aguentar. E telomental é uma coisa que, no campo do humano, o humano realmente não estava muito preparado. O que é sua, né? É uma coisa que escortina algumas áreas do cérebro, alguma coisa assim que a pessoa fala, o que será isso? Será que o tolou? Se eu estiver preparado, dá uma desestabilizada. Os mecanismos de defesa do cérebro ficam todos acesos pra manter naquilo que você conhece, teoricamente falando, não jogar pra experiência. Não tem muito mais o que falar. O que já era pra falar, já falou, e agora é só o olho. E se preparar. Aqueles recortezinhos que a gente fez das últimas, mais importantes das linhagens, a gente já fez. Mas tem muita coisa lá atrás, muito interessante, que a gente precisa colocar. Era mais aconselhamento, porque como a gente não estava nessa urgência da hora, era mais um aconselhamento a nível coletivo, assim, trazer uma paz, uma coisa interna, saber que está tudo certo, do jeito que está, que as coisas iam ficar difíceis. Então, tem toda essa questão que as mais recentes foi mais impactada, aquela coisa. Porque tinha que impactar mesmo, para as pessoas acordarem. Vamos trazer também os aconselhamentos mais antigos, na coisa de trazer a paz, a tranquilidade, saber lidar com a situação. Era mais afetivo, não tinha essa urgência de acordar todo mundo no solavango, aquela coisa. E ficou muito taxativo. Então, tentar trazer as coisas mais interessantes, na linguagem mais emocional, na preparação mais mental mesmo, para que fique pronto para alguma coisa, mas sempre levando para o lado mais tranquilo. Não entrar nessa pilha das coisas. 2025 é um ano bem complicado. Todos, de 2020 para cá, foram complicados. Só que em 2025, a coisa fica mais complicada ainda. Então, a gente tem que dar esse balsa, vamos dizer assim. Tem muita coisa bacana das lineais, Felina, Quitoriana, o próprio Ashtar. Uma série de coisas ali que a gente, é importante trazer. Eu vi até que Paranormal essa semana, eles colocaram a mensagem do Ashtar lá e fizeram um episódio só com aquela mensagem que eu gravei, que chegou para mim em 89. Eles fizeram ali, remasterizaram, mudaram um pouco a voz e tal, tiraram barulho. Eu tenho o original, eu tenho ela. Até coloquei no canal também, está no estado, porque a pessoa queira confrontar está ali. Mas eu gravei e aí eles fizeram um EP só com isso aí. Mas que bom, porque também vai chegar o maior número de pessoas do que chegou no meu canal. Tudo é válido, nesse momento. ontem, dia 24 do 9, eu subi no AIDIN, quem não sabe quem é AIDIN, é uma plataforma de inteligência artificial que usa a minha voz e a minha imagem para fazer vídeo. Subi esse áudio que vocês ouviram agora para que ele transformasse na minha imagem, no meu avatar, porque eles vão aprimorando na medida que você vai fazendo isso. E aí foi censurado, de acordo com as políticas. E entrei em contato para saber o que é que estava acontecendo, já que o conteúdo é meu, não estou usando nada e tal. Aí diz que era teoria de conspiração, que contato extraterrestre é informação falsa e uma série de coisas. Eu respondi dizendo que o conteúdo era lícito, advindo de meu trabalho, de muitos anos, e que eu tinha um canal no YouTube, coloquei o nome do meu canal, onde esse conteúdo seria colocado e que o canal basicamente é sobre esse nicho e que nunca censura por parte do Google. percebi que tem uma treta ali. Responderam dizendo que o Google ou o YouTube aceita tudo até pornografia. E aí eu respondi novamente. Eu falei, essa é uma informação grave que vocês estão fazendo. Eu falei, porque o YouTube não tem esse tipo de conteúdo. E fazendo essa afirmação, vocês também estão me colocando como se o meu conteúdo estiver nesse nível. Então, eu me sinto bastante ofendida. Enfim, o negócio ficou tenso. censura o conteúdo sem muito aprofundamento. Então, vocês vejam que a censura não é uma coisa só do Brasil. Está no mundo, esse assunto não é bem visto e é uma dificuldade tremenda tentar passar qualquer tipo de informação, ainda mesmo que seja no YouTube, certas coisas eu não posso dizer, não passa, o vídeo não sobe. Então, a gente vai fazendo as coisas na boca miúda, o que dá para ser, tá bom? É isso só para informar também sobre mais essa plataforma que resolveu me boicotar. Olá, eu te convido a ser membro do nosso canal, fazer parte da nossa família de União da Luz. Há vários níveis de assinantes e todos têm conteúdos exclusivos, desde o primeiro apoiador até o nível 4. Clica no menu assinatura, aqui no perfil do canal, para você saber quais são os privilégios que você terá como membro do canal. Nós sorteamos mensalmente mapas numerológicos, cursos e para os níveis mais avançados do apoiador 13 e 4 a hipnose regressiva comigo. Seja bem-vindo como membro do canal, lembrando que todos os níveis têm direito ao conteúdo exclusivo que são as minhas lives só para membro. Muito obrigada. tchau, 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 tchau Tchau, tchau.